Outro espaço também que tem aqui no Sebrae é para quem quer empreender na área de confecção ou também para quem já tem um negócio e aí quer melhorar ele. Vamos conferir aqui, está acabando? A pessoa acaba de conferir aqui mais uma palestra com os consultores do Sebrae. Todos são caseiros, a casa chega assim. Quando a gente fala em segmento da moda, na área de queijo, a gente normalmente começa a pensar nas partes técnicas, não tem segmentos que acabam com uniformes ou roupas técnicas, da moda à casa, com a mesa de banho, com outros títulos e no vestuário. O vestuário também é a primeira coisa que vem ao nosso espaço. Aqui com o Rodrigo Palermo, responsável pelo espaço, e aí o Rodrigo está gostando. Gol de bola, casa cheia, todo mundo gostando, várias pessoas repetindo algumas palestras, são diferentes dentro do espaço, são técnicas, então tem muita gente voltando porque está gostando bastante do espaço. Então vem para cá, Feira do Empreendedor, aqui no A&B, às 10 da manhã, às 9 da noite, vem para cá. É isso aí, obrigado.